Está sendo realizado no município de Juína mais uma etapa do futebol municipal. Nós conversamos com o Pedrinho, ele que é articulador de todos esses jogos, que traz mais detalhes dessas grandes emoções que estão acontecendo aqui no campo Maradona. O campeonato municipal sempre quando ele acontece, ele é começado em setembro. Como teve um recorde de equipe na competição, a gente começou ele mais cedo. O campeonato foi começado agora dia 17 do 8, dá quase 800 pessoas participando diretamente da competição. E mexe sim com as estruturas de bairro, distrito, centro e as grandes estruturas, as médias e as mais pequenas, estão tudo na competição. É muito importante para o município isso aí. A Série B vai ser uma premiação de R$ 3.000 por campeão, 2 por vice, 200 por artilheiro e 200 por goleiro menos vazado. E a Série A será uma premiação de R$ 5.000 por campeão, 2 por 500 por vice, 300 por goleiro menos vazado e 300 por artilheiro. Então não há uma competição assim, de uma expressão grande em valores monetários, mas sim como um interesse maior do pessoal se divertir, certo? Uma forma que a gente buscamos as pessoas realmente que não teve muita oportunidade de estar jogando no campo, com umas garotadas. Você precisa ver, teve três equipes agora que realizou esse início com cinco jogos, três equipes só com molecada. Você vai lá, você enche os olhos de ver as molecadas jogar. O talento que realmente é descoberto nesse período de Série B, é onde a gente vem dando oportunidade para todos, né? Tanto o gordinho, como o mais velho, como o garoto, como o adolescente. Então é uma competição de alto nível, a gente tem o sinto orgulho de falar dela, porque a gente foi muito feliz em ter criado, né? E a Série A é a nata do futebol de Juína. É as estrelas, é os craques realmente que estão na Série A. Tanto é que deu oito equipes. Você vê, foi proibido também uma relação de atleta, de 70 atletas que não podem jogar na Série B, que é os 70 atletas de classificação, 70 atletas realmente que têm um nível técnico avançado que não podem participar da Série B. Já para dar oportunidade para essas pessoas realmente que querem brincar, querem queimar a caloria, é só ir no campo municipal que a prefeitura dá todas as condições, bola, arbitragem, não tem custo nenhum, água gelada. É uma competição realmente que dá gosto a gente conduzir ela, sabe? Pelo apoio que a gente tem, pelo apoio do prefeito, da prefeitura, da secretaria de esporte. Então eu estou na frente ali, mas a gente sozinho não consegue fazer nada. Começou dia 17 agora, dia de agosto, termina dia 24 de novembro. São quase 100 dias de competições, sábado, domingo e quarta. Então a gente não para.